Don't wanna know, don't wanna know Eu vou deixar aqui na descrição Ricardo, gameplay, xplay ou alguma coisa assim É assim mesmo que eu falo Então vamos lá galera, começar o vídeo É... Ele acabou de gostar da primeira versão É... Zero portões com essa cena É, eu acho isso é muito boa galera Aqui ó, vocês já viram o meu vídeo Ficou muito boiado E aí A gente vai entrar hoje no stage 2 Skywalk Eu acho que isso entrou Eu não sei Não, 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 vocês entraram aqui Valeu, eu sou quase Isso, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Entrei galera aqui Um, 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 um E eu vou tirar um vídeo E confiou sobre o outro caso Um, 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 um Uuuuh, meu papapá Meu papapá Meu papapá Meu nome O que é isso? Hashtag veio para... Caraca, galera. Não é treta. Estou fazendo nada. Os caras já estão ocupando. Vem parar, velho. Oh! Chegando essa TNT. Coisa chata. Chegando essa TNT. Isso. Ah, menino. Ah, menino. Enquanto que eu caio, galera. Vocês acabaram de ver. Vem aqui. Vem aqui. Não é meio doido. É meio doido. Se eu quiser, filha. Não me ligando no alvo. Ih, passou o cara. Passou o cara. Tinha corrida. Ih, haha. E ele correu. Ah, ha. Pestão. Uh. Que legal. Que legal. Muito legal. Que 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 legal. E aí Vamos lá fazer um esquema de mostro Eu desconectei de serviço Eu cheguei da banha Eu desconectei de serviço Eu desconectei de serviço Mas nós desconectei de fome Até direito Eu desconectei Saúde Per 1986 É o meu Skywatch? Tem que entrar agora Sai, entra É o meu meu Pequeno O que é que é doido? É o meu abelhinho é bonitinho abelhinha que pousa e te pica abelhinha bonitinha que pôs e te pica minha deus eu parei com isso o respeito aqui velho considera tá ui agora tá com o mesmo cara cadê tu eu tô pegando o bloco onde é que tu tá na abelha aqui abelha de cima aqui de cima abelha eu acho que você tá embaixo de mim eu tô parado não não tô aí não então você deve estar do outro lado caraca que titã eu tô te vendo aqui olha pro lado eu tô te vendo ah tô te vendo ah não cadê você ali você ali vou mexer um vamo lá velho vamo se ajudar não vou matar primeiro isso aqui já ia quebrando quebrando já ia quebrando o parco galera tô muito confundido já ia quebrando aqui o baú parco quebrando parco impossível quebrar um parco e aí eu tô todo agrupado velho nossa senhora infinito eu disse amo Nutella olha cara olha que eu gostei eu disse eu não quero Nutella o que que é o que acha ai meu deus ai meu deus eu tô muito 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 não sei eu também tô muito não sei vamos cara pule aí velho peraí eu tô pegando mas eu vou morrer é muito alto nada a ver pula eu já pulei aqui ó velho eu tô te olhando vai pula aí se eu pular é de outro cara droga falei que eu ia morrer falei que eu ia morrer eu morri também gente eu vou tentar pular me ferei me feraste galera eu vou tá finalizando o vídeo vídeo por aqui né jogando Skywars vou tá finalizando o vídeo aqui jogando Skywars muito legal no Minecraft o cara já tá chegando o outro mas é melhor parar com isso né isso Amanda concordo com você parem ai galera eu tenho que fazer um pouco aqui nossa eu não lembro